Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado a todo mundo e feliz ano novo a todos. Espero que 2021 seja produtivo para todo mundo, já que 2020 foi um ano meio que nulo. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está sempre me acompanhando e tudo mais. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que sempre está dando likes e um bom feedback para os meus vídeos. Eu nunca fiz um canal pensando no dinheiro, eu acho que é porque é um pouco difícil pensar nisso, né? Mas enfim, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, porque nunca foi a minha intenção crescer e tudo mais no YouTube. Só faço vídeo com diversão mesmo. Eu só faço vídeo só para alegrar o público. Se eu alegrar umas 5 ou 6 pessoas, eu já estou feliz com isso. Tanto que a minha média de visualizações é que não passa de 150 views por vídeo. E para mim isso está ótimo, porque eu consigo dar atenção para todo mundo e tal, porque eu sou uma pessoa que não curte muito, eu não quero muitas, eu não quero ser o centro das minhas atenções. Eu quero ter meu público fiel, que realmente é meu amigo, porque para mim não são inscritos, vocês todos são os meus amigos. Tanto que meu watch sempre está na descrição. Quem quiser bater um papo comigo, se eu não estiver ocupado chocando, eu hoje falo com vocês uma boa e tal. Porque para mim é assim, tipo, eu acho meio chato hoje em dia a forma que o YouTube se tornou e tudo mais. Eu não estou aqui para falar sobre isso, não nesse vídeo, né? Depois eu falo mais sobre isso, galera. E tipo, só queria agradecer mesmo, porque esse ano aqui foi estranho, foi realmente ruim e tudo mais. Foi ruim, tipo, teve uma mudança global. Aqui todo mundo ficou em casa o tempo todo. É hilário e tal. E tipo, eu queria agradecer a todos vocês mesmo, porque sem vocês esse canal nem existir. E tipo, eu acho que para finalizar o ano, eu quero contar como é que eu criei o canal. Eu acho que seria interessante eu apontar como que foi a trajetória do canal. Bom, lá em 2013, eu não tinha celular Android, eu tinha só um tablet Android que eu tinha ganhado. Na verdade foi 2014 isso. E tipo, nele, eu queria muito um celular Android, porque eu queria jogar jogos Android, né? Eu nunca tive Android até 2014, porque tipo, era uma tecnologia nova e relativamente cara ainda. Tipo assim, eu nunca fui muito de ter condições e tal. Fui ter condições de comprar as coisas agora e tudo mais. Ou seja, enquanto todo mundo já tava comprando o Xbox One, eu ainda tinha só minha Playstation 2. E eu fritava jogando Mortal Kombat Shining Monks e tudo mais. Até que a minha mãe veio me falar que uma amiga dela do trabalho tava vendendo um tablet. É um tablet Fausto ou vermelho. Se eu achar uma foto dele ou parecida, vai tá aqui. E tipo, ele tinha Android, só quero um tablet bem fraquinho. Tipo, eu até tenho um tablet parecido com esse que tem o mesmo Android. Ele tá ali do lado que eu... Ele é tão bosta, que tipo, se você coloca a sua conta da Google Play, ele literalmente trava. O sistema não aguenta novas atualizações. Então eu deixo ele sempre, sempre sem conta, só deixo ele com o Comiket instalado, que é pra mim não lembra as HQs. Porque eu uso ele só com a livre digital. E tipo, é isso. Aí eu tinha esse tablet, tipo, que eu fritava jogando vários jogos, como Fast Racing, como Temple Run, Blood vs Zombies, Zombie Killer. São vários jogos que marcaram minha infância de Android. E tipo, nele tinha o YouTube. Eu nunca assisti o YouTube, porque vocês se disseram. Eu não tinha internet em casa, então eu tinha que ir na casa de alguém que tinha internet pra baixar. Eu jogo offline. E tipo, raramente usava internet no meu tablet. E aí, depois de um tempo, ele começou a dar um problema, porque o sensor dele... Sabe aquele sensor? Tipo, de um jogo de carro de Android, que você vira pra um lado, ele vira pro lado certo. Mas tipo, ele tinha algum problema. Ele só tava virando pra direita, tipo, e sempre. Então eu tive que mandar ele pro conserto. Ele quebrou o conector, eu mandei pro conserto. A mulher que arrumou, ainda estragou o alto-falante, tudo mais. E eu usei ele por muito tempo, até só no fone de ouvido. Até que ele finalmente estragou, e eu ganhei outro celular. Eu ganhei... Meu primeiro Android, nossa, meu primeiro Android foi em 2015, meu primeiro celular Android. Foi um Galaxy Pocket New. Nossa, mano, ele era azulzinho, bonitinho, mano. Eu assisti o YouTube dele pra caramba. Hoje eu vejo o quanto que ele é pequeno. Mas naquela época, eu tava jogando Shadow Fight 2. E quando todo mundo tava viciado, falando de Mortal Kombat X, eu tava jogando meu Shadow Fight 2 no meu Samsung Galaxy Pocket. Mano, era demais, aquela época. Era, tipo, o jogo de Android era um ótimo e tal. Eu também jogava The Simpsons Tapetad Ocean, que é o jogo dos Simpsons da EA. EA Games. E tipo, eu sempre joguei esses jogos, eu sempre gostei e tal. Android sempre foi uma plataforma boa de jogos, eu sempre joguei. Aí, tipo, depois disso eu fui fazendo troca-troca do caramba e tudo mais. E tipo, aos poucos, eu fui entendendo como é que mexia no celular. Tanto que, tipo, eu aprendi a roupar vídeos pro YouTube. O primeiro vídeo que eu roubei foi um vídeo de Chaves, que eu tinha um celular tão xing-lingue, eu nem sei o nome dele, que ele era a cópia do iPhone. Ele era uma cópia do iPhone. Isso era, sei lá, 2012 isso, né? Nossa, mano, 2012. Nossa, faz tempo, hein? Eu tô ficando velho, mano. Eu tô ficando velho. E tipo, naquela época eu tinha só um, eu tinha só 11 anos e eu escutava música pra caramba naquele celular. E nele, ele tinha TV, ele deixava gravar a TV e deixava gravar os 5 minutos. Naquela época a Band passava Simpsons, eu começava a gravar os Simpsons e os Chaves também, isso era bem legal. Aí eu resolvi postar, depois eu tinha meu cartãozinho de memória de 2 GB, eu ainda tenho ele, só não sei onde tá. Depois eu mostro pra vocês. Depois eu fazia um vídeo colocando ele no meu celular e mostrando todas as merda que eu tinha de 2013. Mano, era muita coisa daquela época, era tipo um vídeo de palhaço, mano, muita música e tudo mais. Nossa, era loucura demais. E mano, era hilário, porque tipo, era muito engraçado isso, porque tipo, na época, eu tinha um amigo que ele encheu o celular dele de música, ele me passava todas. E eu vivi escutando músicas. Foi aí que eu comecei a curtir o rock e tudo mais. É porque naquela época eu não via sentido em mudar muitas coisas, porque tipo, quando você é uma criança de 13 anos, você não pode seguir o que você realmente é, você só vai seguindo o fluxo da vida, o fluxo da vida e tudo mais. Tanto que eu nunca tive namorada na escola nesses tempos e tudo mais. Meu amigo, ele pegava todas, meu amigo. Ele pegava todas, ele pegava uma, duas, três. Ele pegava um trio de amigas, um monte de vezes. E tipo, até fui chateado por uma vez, porque eu gostava de uma garotinha na escola e eu falei que eu gostava dela. Só que ela falou, Não, eu prefiro ser um amigo coisa. Vamos omitir nomes, né? Eu quase falei o nome. Desculpa aí, meu amigo, que começa com M. Então, tipo, era engraçado isso na época. Aí mais pra frente e tudo mais e tal, eu fui aprendendo a mexer naquele celular e tipo, eu comecei a postar vídeos e tudo mais. Naquela época eu nem sabia editar, que a gente estava em um amigo meu e tudo mais. Inclusive, esse amigo meu, eu parei de falar com ele um tempo, mas ele acha que ele vai... Ah, abração aí Jeff, se você estiver vendo aí. Tipo, meu amigo Jeff, a gente tinha se conhecido na época do Fandamb, do Fandamb BR. Que era um grupo, o meu era um grupo do Facebook também, que era um canal do YouTube. Que ele estava fazendo uma dublagem de MiraiNic. E eu me oferecia pra dublar MiraiNic na época. Eu tinha acho que 14... Deixa eu ver que ano que era. 2015, eu tinha 13, ia fazer 14. É, mano. E tipo, eles super me trataram mal, tipo... E ele veio me chamar pelo WhatsApp, pelo YouTube. A gente trocou o WhatsApp e começou a conversar. Só que a dublagem acabou nem saindo. Porque... Então a gente só virou amigo. Mas a gente não fez dublagem nenhuma. E aí ele editou meu... Ele editou... Eu comecei a fazer uns vídeos. Eu fiz um de Resident Evil 4. Que pegou 100 mil views. Mas era um vídeo todo cagado. Eu não sei nem como aquela porra que pegou 100 mil views. Na época foi nesse canal aqui mesmo. Depois eu escolhi o vídeo. Me arrependo de ter escolhido. Sim, me arrependo. Porque seria legal ver hoje em dia. Mas era um vídeo, mano. Que era tipo assim. Imagina um cara gravando com o REC. Que é esse aplicativo aqui. Que é o aplicativo mais bosta. Porque você usa em celular bem fodido. Só pra gravar a tela mesmo. Imagina ele só passando as fotos da galeria. Falando assim. Ah, esse daqui é o Resident Evil by Hazard japonês. Pois nunca joguei. Eu acho que esse Resident Evil... Eu não sei porque o Leon tá com roupa de... Eu não sei porque o Leon tá com roupa de policial. Nessa versão do Play 2 só nas cutscenes. Mano, era basicamente isso. E tipo, eu me ofendi tudo. Porque os molequinhos falavam... Os caras lá da época, os haters falavam assim. Nossa, molequinho mais merda. Essa fala bosta. E eu me ofendia com isso. Realmente, o vídeo tava péssimo. O vídeo tava horrível. E aí eu escolhi ele depois. Aí eu tipo assim... Depois eu postei uns vídeos de vlog e tudo mais. Porque tipo assim... Antes do meu público se tornar esse hoje em dia. Era mais vídeo de Android e tudo mais e tal. Tanto que se você voltar lá atrás em 2017. Você vai ver como era a minha voz. E aí eu soltei uma teoria do Jovens de Trãs em ação. Que é uma teoria que eu tô procrastinando até hoje. Pra fazer a continuidade. Tipo, eu já lançou o Jovens de Trãs versus o Jovens de Trãs clássico. E eu não lancei essa teoria ainda. Mas tipo, hoje em dia eu vejo que ela não faz tanto sentido. Na verdade faz sim. Só que tipo... Foi tudo desmentido e tal. Porque mano... O Robin... Eu gosto tanto do Jovens de Trãs em ação. Porque o Robin é um lunático. Ele é maluco. Aí ele tá aí... Mano, eu preciso dar uma camisa de força. E ninguém vê isso. Tipo... Ele mano... Porque tipo assim... Ele... Ele acha que o mundo tem que ser aos pés dele. Isso é muito engraçado. É por isso que eu amo esse daí. Eu desenhei uma boss. Mas esse Robin é genial. Ele é totalmente depressivo. Chora o tempo todo. Mano, aquele meme lá dele. Que... Se eu achar o ponho aí. Aquele meme lá que ele fala... Assim... É uma piada. Mano... Eu não sei o que significa amar. Nem o que é ser amado. Por isso eu vou pra cama toda noite. Pensando se morrerem sozinho. E certamente morrerem. Tô na vela e não me acertando então. Eu não sou. Tô na vela e não me acertando. Tô na vela e não me acertando. Que ele dá um soco na barriga dele. É grande. É totalmente um Robin diferente. E é totalmente. O proposto do Robin. Do jovem-distance clássico. Inclusive. aqui acho que tá aqui deixa eu pegar aqui deixa eu ver acho que tá aqui ó tá aqui na minha depois se quiserem eu mostro uma coleção para vocês galera eu coleciono filmes e videogames demais saca só eu tenho duas cópias originais desse filme eu gosto muito desse copo aqui é tipo assim eu assisti demais as fotos aí eu queria assistir um desenho todo e fiquei caçando mano pensa não é difícil achar hoje em dia para assistir sorte que eu achei um site na internet aí se vocês quiserem esse site que eu uso só me chamar no whatsapp e tudo mais ou mesmo no discord que eu não vou passar ele aqui porque eu não quero que esse site caia porque esse é o único site que disponibiliza jovens trans numa qualidade tão boa que eu assisto atualmente enfim aí eu postei esse vídeo ele pegou bastante viu inclusive até até o nil conil que é um parceiro de um parceiro do jiraya que eu sempre consegui ficar lá jogos antigos demais ai ai galera se eu vou ficar contando aqui todas as histórias se vocês querem saber mais histórias eu faço um vídeo contando como é que era a minha infância daqui para cá a mili você vai passar aqui agora mili o gatinha vem cá vem com papai vem vem cá vem vem cá vem bebê vai lá vai vai ficar na minha cola tá bom então aí tipo na época era basicamente isso tipo era só isso mesmo tipo na época era era isso eu ia fazer uns vídeos assim aí eu fiz uns vídeos de android ensinando algumas coisas eu pensei em postar gameplay e tal só que tipo meu celular era muito fraco para postar gameplay tipo deu uma parada no canal depois aí eu comecei a postar uns vídeos e tudo mais pego umas vídeos de android e tudo mais e tipo eu tinha muito vídeo que eu apaguei da época eu tinha vídeo que sempre achava um aplicativo legal postado e tudo mais e tal só que também eu tinha me desanimado na época porque eu fazia vídeo no celular não aguentava e tipo passavam as duas horas editando o vídeo para ele pegar 53 vídeos então isso me desanimava um pouco aí eu simplesmente parei de postar vídeo até que um dia eu postei um smr porque todo mundo estava muito popular eu descobri o smr em 2018 devido a esse canal aqui ó o Adrien Young que é um cara muito foda eu gostei do conteúdo dele é um cara que eu acompanhei de 2018 ele me mostrou o ISMR que nessa aí eu procurei lembrando será que tem indian dele essa porra porque eu gostei mano tipo assim eu sempre gostei dessas paradas meio para relaxar e tudo mais inclusive eu acho que tinha um smr muito bom que eu assisti em 2018 só que a menina privou os vídeos hoje em dia que era no smr que ela ela só mostrava a parte de baixo do lábio e tudo mais mas mano 2018 foi um ano meio ruim para mim mas tipo foi isso e tal aí eu comecei a postar uns vídeos e tudo mais eu comecei de ASMR e a comunidade foi crescendo e tudo mais eu comecei a me envolver eu comecei a encontrar com a fire com a smr anime girl com todo mundo que a Katia né a gente virou Brothers conversou um pouquinho e tudo mais a gente até planeja fazer um smr hoje em dia só que eu acho que hoje em dia tá mais difícil e tudo mais e hoje em dia eu sou da comunidade e tudo mais se bem que tipo não sei lá mano só que eu fico meio chateado porque mano não tem um youtube tem uma smr aí muito muito famoso que é o smr brasil que ele veio me esnobar num vídeo meu eu só encontro um comentário eu posto aqui que ele simplesmente me falou assim nossa elas estão aqui por esse conteúdo é tipo ele fala basicamente assim é tipo você assistir um vídeo do dingo e ver ele fazendo unboxing e tipo mano sei lá mano tipo eu sou na minha e o cara tem tipo muito mais escrito que eu vem me atagar desse jeito vem me esnobar acho uma coisa muito ridícula tipo assim eu sou uma pessoa meio escrota também eu mano tem muita coisa que eu tô puto com hoje em dia porque mano eu sou da velha guarda mano quem marcou minha infância não foi Vinícius 13 foi o senhor Wilson foi o Guzang foi o Tomás do Neo TR Show foi esses caras aí foi o nojo do canal 90 foi o fiasco por todos esses caras que me marcaram minha infância e tipo assim eu acompanhei eles desde 2012 então eu vi toda a trajetória deles e tipo mano eu tenho muita raiva do que algo do que alguns deles se tornaram tipo assim ah Matheus mas você tem que aceitar que eles evoluam e tudo mais é mas tipo não desse jeito né tipo mano eles mudaram algum deles mudaram tanto conteúdo que eu fico chateado principalmente o Guzang mano nossa eu acompanhava tanto o Guzang e tal ele começou a fazer clickbait e tudo mais e tipo mano fazer uns vídeos não nada a ver só pra pegar público mesmo pegar viu se importando ele deixou realmente os jogos antigos de lado pra focar nesse conteúdo o que mais me irrita desses é o Quarry das Antigas e tudo mais mano eu fico muito puto porque tipo assim eu sou hipócrita eu nunca acompanhei o Quarry mesmo mano eu só via nos vídeos que ele aparecia do Duck Nuck Forever do Sr. Wilson porque eu sempre fui fanboy do Sr. Wilson e eu só pra fitas o Guzang pra mim ele era meu xodó é meu youtuber favorito era né aí depois que ele mudou o conteúdo em 2016 ele começou a mudar eu achei legal e depois que despirocou de vez eu sou o companheiro do Sr. Wilson é engraçado o Sr. Wilson é o youtuber que mais luta por manter o conteúdo parecido e mesmo assim ele se ferra ele não tem um milhão de inscritos ainda e luta muito já teve problemas financeiros e isso me deixa muito chateado caraca você começa a chorar porque é muita injustiça mas mano o Quarry tipo assim num vídeo dele que ele postou mano ele falou no vídeo dele tipo assim ah ele falou basicamente assim acho que era um vídeo de case animatronics ah porque tem que jogar essas merda porque tem que jogar essas merdas ah mas vamos lá Final Fantasy não dá dinheiro Five Nights at Freddy's dá dinheiro e mano ele falou isso brincando mas é verdade mano não vamos negar mano tipo Felipe Neto Felipe Neto não tem nada para falar dele porque eu nunca acompanhei ele na época do não faz sentido por mais que eu prefiro essa época eu nunca acompanhei ele nessa época então não posso falar nada nem o Coral eu devia estar falando mas é só para mostrar para vocês e tipo mano tudo bem eu sou o Zones eu sempre acompanhei ele desde 2015 porque o Gustavo eu gosto de FNAF desde o lançamento só que mano ele foi para essa comunidade só para ganhar dinheiro mano o Ronaldo eu não tenho nada para ele o Ronaldo do Gato Galáctico não tem nada para falar dele porque eu nunca acompanhei o conteúdo dele tipo eu só aparecia de eu só via de vez em quando o Cartuchito em 2015 e 16 porque o Cartuchito eu não acompanhei muito porque eu não gosto de gameplay eu sou uma pessoa bem chata né eu não gosto de gameplay não mano eu não gosto de gameplay eu só acho que é um dos poucos um dos poucos que eu não assisto gameplay tipo assim depende muito eu acho que as únicas gameplays que eu assisto são as do BRC2 porque ele é um cara muito relaxante de boa de assistir mas não eu não gosto de gameplay aí eu acompanho alguns youtubers ainda tipo assim mano eu acompanho estudando os games só que mano sei lá ele é muito assim mano o mano o também o gameplay RJ o David Jones mano eu acompanho ele desde 2012 ele me fazia me morder de vontade de jogar Mortal Kombat 9 mano Mortal Kombat 9 eu tô querendo eu tava querendo jogar muito desde que eu era pequeno tipo eu tava querendo jogar ele eu nunca tive a oportunidade de jogar ele porque sempre que eu ia na casa de um amigo de trabalho escola ele tinha um jogo com o playstation 3 eu só pude jogar no meu próprio xbox em 2016 quando eu peguei emprestado e eu fui na feira comprar esse jogo eu nunca vou esquecer porque eu sempre falava quando eu pegar o jogo eu vou jogar com Liu Kang e tipo mano foi isso e tal os youtubers começaram a fazer essas merdas e eu fiquei tipo ah mano tá bom tá 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 fazem o que vocês querem aí eu não tô nem aí e tipo foi isso basicamente tal eu parei de acompanhar alguns eu preciso sincero muitos ainda acompanha só que com aquele olhar meio ainda tá o Julio com o Cielo e eu fiquei chateado mas depois que ele contou que tipo o eu dele de 2012 que é o meu eu favorito dele era falso que tipo era só pra se enquadrar no momento eu me deu um choque aí que eu comecei a acompanhar ele porque tipo assim eu sou uma pessoa que eu não sou eu não fingi eu quem sou na internet se você me encontrar na rua eu vou ser bobão e bestão assim então tipo hum por vezes faziam muito essas coisas tal de clickbait tipo começou isso com as amoebas e tudo mais tipo olha a amoeba e olha no que deu hahaha eu pô eu joguei a amoeba na cara de uma criança e olha no que deu enfiei na bunda e olha no que deu ai ai aquele vídeo do carne mui da tv é muito foda eu coloquei a amoebas no meu taba e olha no que deu hahaha ah mano que vídeo foda velho eu amei esse vídeo demais e tal tipo mano não foi isso tipo os youtubers me decepcionam muito e tudo mais eu acho que tipo você tem que ser leais aos seus fãs mais antigos e tipo assim por mais que o Julio com o Cielo falou em alguns vídeos né ele ficou assim você fica só reclamando e só conquistando não mano não é só isso não eu acho que tipo se você muda seu conteúdo drasticamente para pegar público e para só pensando no dinheiro e tudo mais tipo assim o Julio com o Cielo não mudou o conteúdo dele de 2013 para cá ele só foi ele mesmo ele não mudou depois nada disso ele só foi conquistando pelo que ele já é ele é uma exceção a regra ah tá vou bancar o leotaco agora né mas enfim mano o cidão dos games eu acho que é toda cidade porque tipo mano ele mano eu não sou eu não posso falar nada do tipo tipo assim eu sou eu sou filhote mil graus mano eu não vou negar não eu acho que para você falar de algum jogo você tem que pelo menos jogar ele bastante ou platinar mano ele fez vídeo do Fortnite do jogando com uma skin do Kratos só mano ele nem joga Fortnite a prova disso que ele jogou no salve o mundo mano só para provar isso e tudo mais se não ele jogava mano eu sou um jogador péssimo de Fortnite tipo eu só tenho duas skins só para zoar por aí tipo mano foi hilário isso aí e tipo tem uma vez que me deu tanta raiva porque eu sou muito fã de Mortal muito fã de Mortal Kombat tanto que eu planejo ter todos os mortais ter todas as edições de colecionador eu joguei todos eu platinei o 9, o 10, estou platinando o 11 no Xbox One tanto você pode até olhar minha gamertag aí se você quiser você pode eu não ligo que me stalkearem só que tipo eu não tenho poucos eu tenho 30 mil Gs atualmente nesse final de ano só que eu não sou um cara que pega G eu não fico procurando uma conquista para pegar eu platino só jogos que eu amo eu platinei Bully o Nightstorm 1 estou platinando 2 o 3 eu vou platinar o 4 eu vou ver se platino e tipo eu não sou um cara que fica que liga muito para a game score e tudo mais para mim o que interessa é platinas o quanto que você tem de G no jogo é o quanto que você gosta dele tipo assim se você platina o jogo quer dizer que você ama esse jogo e tudo mais só que mano, deu tanta raiva que uma vez tipo assim, é foda quando o YouTube era os 30 de dinheiro na época eu queria comprar Mortal Kombat 11 ele postou assim no YouTube ó mano, eu comprei Mortal Kombat 11 para o Play 3 não, quer dizer, para o PlayStation 4 para o Xbox One e para o Switch porque eu não vivo sem Mortal Kombat ele falou isso em uma postagem dele que eu não vou achar porque ele provavelmente já deve ter apagado e tudo mais e mano, como ele gosta de gastar dinheiro nossa, mano, nossa só para ostentar mesmo falando que ele tem para tudo que é plataforma e tudo mais é foda porque ele também ganha os bagulho de graça é foda e o YouTube ganha os bagulho de graça e nós, os seres humanos meros mortais que precisamos de um joguinho de graça e tudo mais e... tipo é complicado isso a gente tem que comprar, né? é complicado e tal tanto que eu fiquei mal o meu amigo meu ele comprou Mortal Kombat 11 no lançamento era abril de 2019 e tipo assim ele comprou na madrugada, meu ele já estava jogando eu falei mano, se a Netherrealm te deu? aí ele falou não, mano é claro que não foi a... foi eu tive que comprar isso é hilário hoje em dia, mano não está mais tão caro comprar jogos no lançamento você compra uns meses depois baratinho eu consegui comprar o Resident Evil 2 o Resident Evil 3 por 80 conto eu acho que o Resident Evil 2 saiu 70 por causa que estava a versão mais barata mas eu comprei todas as DLCs e estou jogando e tal eu sou um cara bem chato para jogo vou ser sincero eu não gosto de FPS porque eu sou canhota eu não tenho rapidez na mão para mexer a mira e também eu sempre tive raiva de FPS os únicos FPS que eu gosto são o Team Fortress 2 e eu vou tentar dar uma jogada em Overwatch para ver se eu gosto mas FPS nunca foi minha praia o GTA V eu vou ser sincero eu acho o GTA V superestimado demais é um jogo que você é obrigado a gostar se você fala que você não gosta você apanha por isso que eu não gosto porque eu acho que você tem que ter sua própria opinião é um jogo bom é sim só que não é pra mim pra mim o GTA V me dá sono no modo história o online é outra história o online é pico o online é 10 e 10 joguei tanto online em 360 que estou jogando de novo no One estou jogando ele pra caramba no One de novo só que o modo história eu vou ser sincero eu nunca liberei o Trevor de tanto que eu cago no modo história não sei mas o GTA V tem essa coisa tipo assim eu prefiro muito mais o Watch Dogs 2 do que o GTA V é do lado é mais legal tipo o Watch Dogs 2 no modo online ele é uma merda mas o história é bom tipo você for comprar o GTA V compra pelo online não compra pela história não tipo porque mano sei lá mano é um jogo que já já tem bastante tempo já tem 7 anos tipo mano eu nunca fui muito fã de jogo aberto e tudo mais depende muito eu sou muito chato pra jogo mesmo tipo o Bob Esponja eu comprei o Bob Esponja o Bob Esponja lançamento que eu sou muito fã que era um remake de um jogo da minha infância do Playstation 2 eu peguei comprei joguei um pouquinho não zerei porque eu não vi porque zerar porque eu queria platinar ele só que eu não eu não queria ver um guia na internet como pega todas as meias do Patrick e tipo eu gosto de jogo que mostra onde tá os coletáveis você não tem que ficar procurando porque eu odeio jogo que tem que procurar coletável eu acho chato isso eu tenho preguiça tanto que eu só platinei bullying porque todos os coletáveis aparecem no mapa onde você tem que ir você só tem que ir lá pegar e tipo assim é por isso que eu platinei bullying porque se não fosse assim eu não ia pegar guia na internet não eu tenho preguiça de pegar coletável então eu joguei ele um pouco eu joguei mais outros jogos eu joguei Aragami recentemente na Gold não zerei ainda porque eu sou o cara que eu demoro pra tirar um jogo eu aprecio ele lentamente às vezes assisto um pouco porque jogar pra mim não gosto de jogar nenhum jogo obrigado tanto que uma vez eu joguei Dead eu joguei Dead Island um pouco porque uma coisa que eu odeio é ter score bugado na minha conta tipo ficar com 8 de jeito e tudo mais e eu joguei ele até desbugar e mano foi chato jogar um jogo abrigado nossa tanto que eu só entrar em jogos eu gosto dele mesmo tanto que a minha paixão é mortal eu sempre tô entrando no X sempre tô entrando no 11 pra jogar sempre tô afiado nesses jogos minha paixão é só mortal nem jogo de luta tipo King of Fighters eu gosto pra ser sincero é só mortal mesmo depois que eu aprendi a jogar é só mortal desde pequeno foi assim e tal eu nunca fui fã de tipo Call of Duty tipo nada do tipo e tal futebol eu odeio eu odeio muito mas futebol como eu odeio futebol tipo não Fifa Street Fifa Street tá que é legal uns futebol mutante do Playstation 2 que eu gostava o Sega Soccer Run que é um jogo de futebol mutante é da hora eu gosto de futebol diferente futebol lego do Play 2 também era legal é tipo mas Fifa e PES nossa eu não gosto eu gostava quando eu era pequenininho quando eu tinha meus 8 anos eu jogava pra caramba no Playstation 2 só que hoje em dia não convença porque tipo assim como lança todo ano a versão a cópia antiga desvaloriza pra caramba eu fui nesses dias eu fui uns meses aí atrás comprar um PES pra jogar como padrasto um PES 2017 pro Xbox One o cara queria 15 conto nele eu fiquei falando caramba desvaloriza rápido então não adianta você paga 250 conto no jogo hoje amanhã ele tá desvalorizado e além disso a gente sacou o nome ela ainda é Castro a mais ainda os bagulho ela tira o jogo da live depois de um ano então tipo cadê o 2018 foi embora cadê o 2019 foi embora 2020 foi embora vai embora este ano quer dizer ano que vem né 2021 aí tipo foi isso tudo mais mano mas o que eu curto bastante é jogo de herói jogo de aventura e tudo mais e mano nossa tá quase dando meia hora de vídeo duvido que alguém assista até aqui nossa bom acho que já falei tudo que eu tinha pra falar ainda só que comecei a falar do meu canal dei uma volta do carai aí voltei agora tudo mais e tal bom galera eu queria muito eu queria muito continuar mas tipo o vídeo tá bem extensivo eu duvido que alguém assista até aqui se você assistiu até aqui manda um deixa eu ver manda um coraçãozinho manda uma claveira e um coraçãozinho roxo se você assistiu aqui que você é guerreiro então galera eu acho que o vídeo vai ficando por aqui eu agradeço muito a todo mundo que sempre esteve comigo sempre me ajudou e tudo mais sempre foi fã do meu trabalho mesmo prometo que 2021 vai ser muito mais produtivo que isso prometo que 2021 vai ser muito mais produtivo eu prometo voltar com as minhas são fix prometo fazer mais vídeos prometo fazer mais ASMR e é isso galera prometo várias coisas eu vou ver se consigo cumprir todas porque como eu disse eu não faço nada obrigado eu tenho que sentir vontade de fazer as coisas mas o canal é uma coisa que eu não vou largar e muito obrigado a todos pelo sempre o carinho e o feedback beijo galera tchau tchau